Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Bruno em mais uma aula do nosso curso Escola de Direito Eleitoral. Esta aula de número 31, nós falaremos sobre o sistema CANDEX. E nesta aula, nós diferentemente do que foi proposto inicialmente, para fins didáticos, dividir essa aula em duas. Nesse primeiro momento, nós vamos ver detalhadamente como que é feito o registro de convenção partidária no CANDEX, uma vez que as convenções partidárias iniciarão em nove dias. A partir do dia 20 de julho, iniciam as convenções partidárias e vão até o dia 5 de agosto. Então, neste momento, nós abordaremos sobre o tema registro da convenção partidária por meio do CANDEX. Ok? E eu gostaria aqui de antecipar para vocês que a próxima aula, a aula de número 32, nós abordaremos sobre o tema também CANDEX 2022, mas registro de candidatos. Então, é o mesmo sistema, porém, procedimentos aqui diferentes. Tudo bem? Quero lembrar-os também, pessoal, que, olha só, caso vocês tenham alguma dúvida a respeito desta aula, poderão enviar para o e-mail cursosbrunoliveira, arroba gmail.com e também pedir a vocês que me sigam lá no Instagram, arroba professorbrunoleitoral. Nós temos dicas diárias de direito eleitoral para vocês. Certo? Quero já de antemão apresentar para vocês o sistema CANDEX. Eu estou utilizando aqui uma chave de treinamento, tá? Essa chave, ela não gera arquivos oficiais. É uma chave que é liberada pelo TSE para fins de aprendizagem mesmo. Então, essa chave apresenta algumas informações que, quando você tiver a sua própria chave emitida, você, como partido político, terá a sua chave emitida pelo sistema de gerenciamento de informações partidárias, que é uma chave oficial, ok? Agora, para fins de treinamento, é importante que seja solicitado ao TSE a chave de treinamento, caso você queira treinar a sua equipe, treinar os seus membros aí da campanha que está próxima. Nós já podemos dizer que estamos em campanha eleitoral? É claro que definitivamente, oficialmente, ainda não, né? Campanha eleitoral, propaganda eleitoral a partir do dia 16 de agosto, mas na prática a gente sabe que as movimentações já nos remetem à própria campanha, certo? Bem, pessoal, o que eu quero discutir com vocês inicialmente, né? Primeiramente, eu quero aqui tratar com vocês sobre a resolução, a resolução do Tribunal Superior Eleitoral, que trata sobre registro de candidatos, que trata sobre convenção partidária. Muito bem, vamos então à resolução do TSE, que trata sobre registro de candidaturas, que trata sobre convenções partidárias, que é a resolução 23.609 de 2019. Então, eu quero que vocês abram essa resolução e se dirijam ao artigo 6º, e esse artigo 6º traz para nós um conceito de convenção partidária, o objetivo desta convenção, que é justamente a escolha de candidatas e também candidatos e deliberação sobre coligações. Lembrando que eu tenho formação de coligações apenas de forma majoritária, para governador, para senador, não tenho convenções partidárias para as eleições proporcionais, né? Isso desde 2017, na emenda constitucional 97, veda-se, portanto, as coligações para as eleições proporcionais, agora somente majoritárias, ok? Outro ponto de observação, então, que essas convenções partidárias, elas buscam escolher quais candidatas e quais candidatos irão representar esses partidos, definir aí a formação das coligações majoritárias ou não, e o formato dessas convenções. Presencial, que é um formato que era sempre utilizado, né? Por conta da pandemia, por conta do coronavírus, né? Em 2020, surgiram as convenções partidárias virtuais e para esse ano, né? Para 2022, a gente, nós temos aqui a possibilidade dessas convenções partidárias serem também híbridas, ou seja, uma mistura aí de formatos, né? Um formato tanto presencial quanto virtual totalmente possível. E o período de realização, como vocês sabem, entre os dias 20 de julho a 5 de agosto do ano em que se realizarem as eleições, né? Outro ponto importante, antes de passarmos para o sistema propriamente dito, é questionar. Será que é possível utilizar prédios públicos para realizar as convenções, como local de convenção? A resposta é sim. O partido político vai se responsabilizar por danos, caso haja danos aí, nestas... Durante a realização dessas convenções partidárias, nesses prédios públicos. O mais comum é realização em escolas, né? Então, é possível sim, de forma gratuita. O que os partidos precisam fazer para fazer essas convenções partidárias nesses prédios públicos? Vamos às regrinhas? Então, vejam. Primeiro, tem que comunicar por escrito o responsável pelo local, com antecedência mínima de uma semana, né? Então, demonstrando essa intenção de realizar a convenção nesse local. Providenciar a vistoria às suas custas, acompanhada por um representante do partido ou da federação partidária, e por responsável pelo prédio público, lembrando que a federação é uma das grandes novidades das eleições 2022, né? Respeitar a ordem de protocolo das comunicações. Claro, então é possível que eu tenha para aquele mesmo local várias solicitações, e a gente sempre respeita uma ordem, uma ordem aqui de protocolo, ok? A convenção da federação ocorrerá de forma unificada, dela devendo participar todos os partidos que tenham órgão de direção partidária na circunscrição, tá? Bem, a realização de convenção por meio virtual ou híbrido, porque assim, muitos pensavam, olha, será que eu preciso que, será que é importante que essas regras para realizar uma convenção no formato virtual ou híbrido constem em estatuto? A resolução 23.609, ela prevê o seguinte, vamos a ela então, para a gente fazer a leitura atenta, né? Independentemente da modalidade convenção, o livro ata físico poderá ser substituído, opa, não, é isso que não, só voltando, aqui, ó, a realização de convenção por meio virtual ou híbrido independe de previsão no estatuto ou nas diretrizes publicadas pelo partido ou federação até 180 dias antes da eleição, ficando assegurada a partidos políticos e federações a autonomia para utilizar as ferramentas tecnológicas que entenderem mais adequadas. Ora, então não tem aqui uma exigência de qual ferramenta que eu devo utilizar para esse formato virtual. Ah, vou usar Google Meet, vou usar o Zoom, o outro mecanismo, não há essa exigência. Utilizará aquela que for mais conveniente, mais adequada. Então aqui nós temos uma certa discricionariedade para o partido político na hora de optar por qual ferramenta utilizar. Ok? Avançando aqui, bom, na hipótese do parágrafo terceiro A, ou seja, utilizando aqui a modalidade virtual, né, então, independentemente da modalidade de convenção, só voltando aqui no parágrafo terceiro, a ata e a respectiva lista de presença deverá ser lavrada em livro aberto, rubricado pela Justiça Eleitoral, que pode ser requerido para a conferência de veracidade posteriormente, tá? Independentemente da modalidade da convenção, presencial, virtual, híbrida, o livro ata físico pode ser substituído pelo módulo externo do sistema de candidaturas, CANDEX, é o que nós vamos fazer daqui a pouco, né? Registrando-se diretamente no sistema de informações relativas à ata e à lista das pessoas presentes, ok? Então, aqui vocês podem observar no sistema CANDEX que vai ter um momento, olha só, nesse lado esquerdo, ata de convenção, em que nós vamos registrar todas as informações da convenção partidária. Daqui a pouco a gente vai fazer isso aqui com muitos detalhes. Ok? Muito bem, pessoal, avançando aqui, então, na nossa resolução, só o que é mais importante, né? Olha esse parágrafo terceiro C. Na convenção realizada por meio virtual ou híbrida, provavelmente será moda agora, nessa nova modalidade de convenção, a presença de quem participa remotamente poderá ser registrada na lista respectiva das seguintes formas. Então, olha só, por meio de assinatura eletrônica nas modalidades simples, avançada ou qualificada, por meio de registro de áudio e vídeo, olha que interessante, né? A partir de uma ferramenta tecnológica gratuita, adquirida, adaptada ou desenvolvida pelo partido ou pela federação, qualquer outro mecanismo ou aplicação que permita de forma inequívoca a efetiva identificação de pessoas presentes, coleta presencial de assinaturas, que era o comum, né? Então, veja que há vários aqui mecanismos para que nós possamos registrar por meio de lista de presença. Inclusive, nós vamos ver uma das formas no sistema CANDEX, certo? Bem, o registro de presença supre a assinatura em ata, a ata da convenção e a lista de pessoas presentes serão digitadas no CANDEX, nós vamos ver como faz isso, para serem publicadas no site do TSE, página de divulgação de candidaturas, é importante que nós consigamos também verificar no próprio site do TSE essas atas de convenções, vão integrar também os autos de registro de candidatura, ok? Até o dia, isso aqui é importante, porque muitos questionam assim, professor, mas existe um prazo para que eu faça a transmissão? Porque vocês vão perceber que no CANDEX, quando você digitar todos os campos da convenção partidária realizada, você pode salvar e transmitir ao TSE depois, mas existe um prazo para isso e a própria convenção partidária, a própria resolução sobre registro de candidatura nos tópicos de convenções, traz esse prazo para nós de forma expressa. Vejam só, até o dia seguinte ao da realização da convenção, então terá aí 24 horas, o arquivo da ata gerado pelo CANDEX deverá ser transmitido via internet, ou na impossibilidade ser gravado em mídia a ser entregue na justiça eleitoral, ok? Bom, falei para vocês no início que o sistema CANDEX, ele estará disponível nos sites dos TREs, do TSE, deverá ser usado por meio de uma chave de acesso, eu consegui uma chave de treinamento, todo mundo pode conseguir, desde que declare os fundamentos, né? Mas as oficiais é no site do sistema de gerenciamento de informações partidárias, o SGIP, ok? O que que deve... O SGIP, ok? Tchau, tchau